Olá Inteligência Artificial aqui é o Bruno do canal NFT Hunters nosso novo canal tá e hoje a gente vai mostrar aqui o gen1 tá o gen1 que promete aí fazer os editores atuais né olha aí isso é uma imagem é normal que transformou em cartão tá mas é vídeo tá ok então ele promete muita coisa aí e o acesso antecipado disso eu vou mostrar para vocês no final tá do vídeo mas antes e bora colocar uma música e na página de acesso aí na página principal a gente já vê um pouco que isso promete né e um pouco de detalhes sobre o fato né e sobre o projeto e vai ser um mixador de imagem de vídeo tá galera vai poder fazer muita coisa com ele e tem vaga de emprego também tá vendo então e aqui tem um paper dele né vem aqui tá o paper e você vai interagindo o paper vai abrindo né o pdf e outros formatos e tá dá para baixar o paper também Cornell University então eu não conheço essa universidade e até perguntar algum quem é peraí sim galera eu achei aqui no Google né Nova York e Estados Unidos tá bom então eu vou deixar o wikipedia para a gente ler mais tarde com mais carinho tá bom já que a gente achou no Google bora voltar aqui esse trap aí que eu botei tá muita onda ainda né vou reiniciar e vamos voltar aqui para cima tá para a explanada do projeto aqui deixa eu tirar o som e vamos para cima do projeto em si tchau image generation models have taken the world by storm it's now possible for anyone to turn their ideas into images using nothing but words the explosion of creativity these models unleashed was years in the making in 2021 Runway introduced latent diffusion an AI system that was able to generate realistic images using an improved image generation technique and in 2022 stable diffusion a further improved version of latent diffusion that caused a tidal wave of creativity and mass adoption of the technology today Runway is excited to introduce the next step forward in generative AI Gen1 a video generation AI system that can efficiently generate video in any style all while retaining quality and flexibility Gen1 is able to realistically and consistently apply the composition and style of an image or text prompt to the target video allowing you to generate new video content using an existing video we call this approach video to video and we're incredibly excited to share a few early use cases stylization mode transfer the style of any image or prompt to every frame of your video storyboard mode turn mockups into fully stylized and animated renders mask mode isolate subjects in your video and modify them with simple text prompts render mode turn untextured renders into realistic outputs by applying an input image or prompt and customization mode unleash the full power of Gen1 by customizing the model for even higher fidelity results Gen1 represents a pivotal step forward in generative AI one that brings us meaningfully closer to realizing the future of storytelling Interessante, right, galera? Muito interessante Vai ser praticamente uma das primeiras AI aí, né? Uma das primeiras AI's realmente de vídeo, tá? E pretende revolucionar aí a AI's AI, tá? Acesso, vamos lá O acesso aqui você vem em Request Access Ok? E você vai preencher um formuláriozinho que é esse aqui, tá? Eu vou deixar o link do site aí embaixo, eu já fiz isso daqui, tá bom? Não percam tempo e façam, tá? Então você pode fazer aqui rapidão, coloca o seu primeiro nome aqui, Bruno, por exemplo, tá? O nome da organização, pode ser o seu nome mesmo Colocar arte aqui, filme, educação, design Vou colocar tudo aqui que eu quero fazer, vamos dizer que eu quero fazer tudo Tá Vamos colocar em português, né? Vamos colocar em português, né? Pronto Vou colocar aqui, eles querem saber se a gente pode fazer referral, né? Vamos trazer Ah, vindo um vídeo Tá vendo? Vou deixar o meu e-mail e vocês fazem o referral pra mim, tá bom? Vou deixar o meu e-mail aí embaixo e vocês fazem o referral pra mim E aí envia, tá? Vou deixar o meu e-mail, vocês colocam o meu e-mail lá como referral E aí vocês estão contribuindo com a gente De repente tem créditos a mais, né? Tem que ter e-mail válido, então não precisa Eu vou colocar o meu e-mail mesmo não posso, né? Vamos lá Enviar Pronto Tá feito aí, você já vai ter o acesso antecipado, tá bom? Então Gen 1 The next step for Hard for Generate EI Ai, né? Use word and image to generate new video Oats of existing one Tá vendo? Você também pode Você pode tanto criar o vídeo com Deixa eu colocar a música de novo que eu já esqueci Tanto criar o vídeo com palavras Quanto você pode Re Fazer um vídeo que já foi feito em outro modelo, né? Com a ajuda dessa AI aí que é a Gen 1, tá bom? Então é isso, eu acho que deu pra compreender, né? One way Recharts, tá? Deu pra compreender Nem apertei aqui ainda O que é isso aqui? Ah, tem mais coisa aqui Tá vendo? E mais é como se fosse um blogzinho aqui, tá vendo? Falando da empresa em si, né? Da Gen 1, né? Da Gen Way Muito bom Tamo junto Até o próximo vídeo Fui, galera Tchau 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 Tchau